Olá pessoal tudo bem com vocês estou de volta aqui para mais vídeo dessa vez em trazer para vocês a nova versão da Lineage OS lembrando que eu não vou enrolar nesse vídeo vou mostrar só o básico mesmo as novas novidades da Lineage OS que na minha opinião são poucas tá já vou avisando gostou do vídeo e gostou do conteúdo deixa seu like e inscreva-se no canal para você está acompanhando aí os novos vídeos a primeira novidade clicando aqui vindo em plano de fundo de estilo mostrar para vocês que tem essa nova opção de tela de bloqueio só que nessa GSI aqui você não consegue mudar o relógio mas em outras versões ou oficiales que já saí por exemplo para Redmi Note 8 ou M52 outros aparelhos aí você consegue estar mudando o seu relógio e aqui nessa GSI não está disponível essa opção mas tem aqui a cor e tamanho de relógio você consegue estar mudando a cor e também o tamanho do relógio eu posso deixar no dinâmico tem aqui o palito de cor monocromático o plano de fundo tem seus papéis de parede opções extra como vocês estão vendo aqui ó tela inicial a mesma coisa tá recurso do Android 14 segurando aqui tem aqui o multitarefas captura de tela remover tudo configurações mostrar para vocês aqui ó vindo aqui em tela taxa de atualização mínima você pode deixar o que você quiser lembrando se você quiser utilizar a taxa de atualização fixa você tem que desmarcar essa opção aqui ó que é taxa de atualização automática e ele já vai usar a GSI no caso e para você ter a taxa de atualização fixa é só desmarcar essa opção e selecionar a taxa de atualização que você quer no seu aparelho eu gosto de deixar tomar tem as outras opções aqui né essa aqui tá em inglês infelizmente mas é só isso nada de novo sistema mostrar para vocês aqui ó nada de novo pelo que eu percebi versão do Android Android 14 mostrar para vocês o estregue do Android 14 a versão que eu estou utilizando é a Lineage OS 21 ou oficial tá é uma GSI não é uma ROM oficial ainda não saiu por isso que tá faltando algumas coisas aqui como por exemplo o NFC se você quer instalar essa GSI para uso diário você não vai ter o NFC tá já avisando desde já rede e internet mostrar para vocês aqui que não tá disponível mas Wi-Fi funciona e Bluetooth também esse aqui é para você mudar algumas coisas da sua GSI né tá faltando alguma coisa não alguma coisa não tá funcionando direito você meio que consegue corrigir ou tá mudando por aqui eu não mexo em nada eu gosto deixar padrão tá e a novidade que vocês vão perceber ao instalar a Lineage OS 21 pela primeira vez é a sua nova Bolt Animation sim para iniciar aqui para vocês verem mostrar para vocês aí ó essa aqui é a nova Bolt Animation da Lineage OS com Android 14 né olha ficou bonito hein essa aqui é a tela de bloqueio a novidade que eu percebi né que ela tem essa nova animação aqui ó como vocês estão vendo ó ele escurece assim ó desse jeito o Reson Display já veio ativado eu acho que na versão oficial não vai ter o Reson Display no .3 Pro porque a tela dele é LCD ó a nova animação aqui da hora ó aqui no safety net mostrar para vocês que ele passou no Basic Integret mas não passou no Profile Match vindo aqui no Play Integret mostrar para vocês aqui ó que ele não passou nessas duas aqui ó né no Device Integret e no no Basic Integret mas eu não sei se você está lá no modo Magic se pode resolver isso talvez sim talvez não porque é uma GSI não é uma custa-home feita para esse aparelho desempenho eu fiz um teste que não tanto bem tipo aqui e lembrando que não vou nem testar jogos aqui porque é uma GSI cara não tem sentido mas a pontuação dele até que me surpreendeu pontuando aí 628 mil e 375 pontos e aqui na GPU na CPU 192 mil pontos nossa senhora temperatura 35 graus bem frio e consumido aí 6% da bateria com teste mostrar para vocês a história da Lineage OS meu Deus do Android pai ainda bem antigo bom pessoal então é isso não tem mais o que mostrar para vocês essa aqui é a nova versão da Lineage OS eu falei para vocês que esse vídeo ia ser curto porque não tem muita novidade nessa nova versão da Lineage OS né o que tem de novo da Nord 14 todo mundo já conhece todo mundo já está utilizando Android 14 nas outras costurrons nessa idroide na EVOLO2X na DepFest e assim vai tá não tem muito o que mostrar para vocês aqui até porque é uma versão GSI vou aguardar isso aí é uma versão custo-home se sair eu trago aqui para vocês novamente e com certeza a custo-home para ele vai ser mais completa que essa GSI lembra que eu vou deixar o link na descrição e outra não responsabiliza o caso dando seu aparelho eu faço isso a conta e risco essa GSI você pode instalar em qualquer aparelho que tem suporte a Project Thermal para isso você precisa ter um bootload desbloqueado só e você instala pelo PC utilizando os comandos AI ok você consegue instalar em qualquer aparelho agora se vai dar boot é outra história tá no meu Poucos 3 Pro ele deu boot e tá funcionando tranquilamente só que eu não recomendo para vocês para uso diário espera sair aí a versão oficial eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixa o seu like e se inscreve no canal vou ficando por aqui e fala até o próximo vídeo